Fisiologia respiratória De forma a compreender o funcionamento do sistema respiratório, iremos dividir este sistema em unidades funcionais anatomofisiológicas para que a sua função fisiológica seja facilmente perceptível. De uma forma resumida, o sistema respiratório é constituído pela bomba respiratória e órgãos do aparelho respiratório. A bomba respiratória é responsável pelo movimento de entrada e saída de ar na caixa toráxica. Tem diversos componentes e todos têm que funcionar de forma sinérgica para que a respiração ocorra fisiologicamente, divide-se em o controle que engloba os núcleos do sistema nervoso central ao nível da portubrécia e bulbo rachidiano, onde se origina e regula o impulso respiratório, transmitido através dos nervos frénicos e intercostais. A musculatura, que é constituída pelo diafragma, músculos intercostais e demais músculos respiratórios, onde se gera a força que altera o diâmetro da caixa toráxica. Por fim, a parede toráxica, que é constituída pelos músculos, grelha costal e pleura, sendo que esta é a camada que recobre, através de dois folhetos, toda a caixa toráxica, com o seu folhoto parietal, e os pulmões e as suas fissuras, com o folhoto fissural. Gera-se uma câmara virtual entre estes dois folhetos, onde existe o líquido pleural, que lubrifica, permitindo-lhe o suave deslizamento dos pulmões face à caixa toráxica. Quanto aos órgãos onde se transporta o ar e onde se gera as trocas, do ponto de vista funcional, podemos distinguir as vias respiratórias, responsáveis pelo transporte de ar, desde as fossas nasais, farins, larins, traqueia, broncos principais, lobares, segmentares, até o bronquíolo terminal, sendo estas divididas em vias aéreas inferiores e superiores pela glópte. As vias aéreas superiores apresentam função importante como o aquecimento e aumidificação do ar, filtragem de partículas, proteção das vias aéreas inferiores, reflexo de atoxo e funação. A área respiratória é constituída pelos brônquios respiratórios, dúclos alvéolares e alvéolos, também chamados de unidades respiratórias, onde se efetuam as trocas gasosas. Assim, no que toca às vias respiratórias do pulmão, podemos definir duas áreas principais por onde passa a coluna de ar. A zona de condução, desde a traqueia ao bronquíolo terminal, e a zona respiratória, do bronquíolo respiratório ao alvéolo. As múltiplas ramificações das vias aéreas permitem que o contacto entre o ar e o alvéolo se dê numa área de superfície elevada. Ao longo das várias ramificações das vias aéreas, a resistência das vias aéreas e a velocidade do ar vão sendo progressivamente menores, uma vez que a área de superfície total é progressivamente maior. Podemos ainda destacar o interstício pulmonar e a vasculatura pulmonar, que são essenciais para manter a arquitetura e elasticidade pulmonares, impedir o colapso dos alvéolos e manter a vascularização alvéolar patente. As múltiplas terminações nervosas reguladoras da função pulmonar também fazem parte do interstício. As principais fibras nervosas que inervam o pulmão são as fibras parasimpáticas com origem no nervo vago promovem a bronca constrição e a vasodilatação pulmonar, fibras simpáticas que têm efeitos de relaxamento do musculismo dos broncos base à constrição pulmonar e inibição das secreções e, por fim, o sistema NAC, não adrenésico-nalclinésico, que participa em eventos inibitórios como a bronca dilatação. O aparelho respiratório tem diversas funções, sendo as suas principais funções a obtenção de oxigênio para se utilizar no metabolismo dos tecidos, a remoção de dióxido de carbono, o principal produto do metabolismo, o equilíbrio ácido-base, desempenhado pelo CO2, que é o se converter em ácido carbónico, faz parte do tampão respiratório, o mecanismo de defesa pulmonar, os pulmões são expostos a diversos fatores agressivos, o que aumenta a sua suscetibilidade a riscos tóxicos, infecciosos ou inflamatórios. Por esta mesma razão, a nível pulmonar, existe um sistema de defesa contra os micro-organismos, tanto a nível das vias aéreas como das paredes vasculares. A excreção de substâncias voláteis, por exemplo, o álcool ou a acetona, função endócrina metabólica, através da enzima ECA, que faz a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, degradação da bradicinina, da noroiproferina e da serotonina, e o reservatório venoso pulmonar, o revólito pulmonente. Uma vez compreendido o sistema respiratório, iremos falar agora da respiração propriamente dita. Esta dá-se em 4 fases. A fase da ventilação, da difusão alvéolo-capilar, circulação e transporte, e respiração celular. A ventilação pulmonar corresponde à entrada e saída de árbitro dos pulmões. Esta fase é possível pela inspiração e expiração, o que se traduz na expansão e contração dos pulmões, respectivamente. Numa respiração calma, utiliza-se apenas o movimento de contração do diafragma, para provocar a inspiração. Já a inspiração surge do relaxamento deste mesmo músculo, daí ser designada da inspiração passiva. Numa inspiração ativa, são utilizados, para além do diafragma, os músculos inspiradores, os intercostais externos, externo-esclédomastroideu, dentado anterior e escalenos, para provocar a subida das costelas e projeção de externo, possibilitando o aumento do antropo exterior e vertical da caixa toráxica. Já numa inspiração ativa, a força extra que é utilizada prevê da contração dos músculos expiratórios, que são os músculos intercostais internos e os músculos abdominais, principalmente os retos anteriores, porque fazem com que os órgãos abdominais sejam empurrados contra o diafragma, comprimindo os pulmões. Portanto, para que a ventilação pulmonar funcione corretamente, é necessário o funcionamento apropriado de toda a bomba, que, como já referida, é constituído pelos músculos respiratórios, a caixa toráxica, os pulmões, a peleura e o sistema nervoso. Importante relembrar que a integridade da peleura assume uma especial importância no funcionamento da ventilação pulmonar, já que é o líquido pleural que se encontra entre as duas membranas da peleura, que lubrifica o espaço virtual e permite o movimento dos pulmões. A pressão intrapleural é constantemente negativa e inferior aos tecidos circulantes. Isto deve-se à elevada rede de drenagem de líquido pleural por o amplo sistema linfático pulmonar. A pressão intrapleural vai sofrer alterações durante a respiração, que conduzem à expansão e redução do volume pulmonar. Durante a inspiração, ocorre o decréscimo da pressão intrapleural, que se transmite ao perenquímio pulmonar, levando à expansão do alvéolo e, por consequente, a uma redução da pressão intrapleural. Esta diminuição da pressão alvéolar é suficiente para provocar a entrada de ar no interior dos pulmões. Pelo contrário, nem à inspiração. A redução do diâmetro da caixa torácica leva a um ligeiro aumento da pressão intrapleural, ainda que seja sempre negativa, que se transmite à pressão alvéolar, tornando-se esta positiva em relação à pressão atmosférica, levando à isolação de ar. A diferença entre a pressão pleural e a pressão alvéolar determina a pressão transpleuminar, medida nas forças elásticas dos pulmões. Estas forças vão, por sua vez, determinar as características de compliance dos pulmões, que corresponde à grau de extensão dos pulmões por cada unidade de aumento da pressão transpleuminar. Portanto, no início da inspiração, a pressão atmosférica vai ser igual à pressão pulmonar. Quando ocorre a contração dos músculos inspiradores, existe um aumento dos diâmetros da caixa torácica, a pressão intrapleural vai baixar, a pressão atmosférica torna-se maior que a pressão pulmonar e o ar entra. Já na inspiração, quando a pressão atmosférica é igual à pressão pulmonar, vai haver a contração dos músculos expiratórios, o que vai diminuir o diâmetro da caixa torácica, a pressão intrapleural vai aumentar relativamente à sentida na inspiração, a pressão atmosférica vai ser menor do que a pressão pulmonar e, portanto, o ar sai. Ainda sobre esta fase, é importante saber que uma pressão do ar que o indivíduo respira nunca alcança as áreas de trocas gasosas, por preencher as vias respiratórias de condução onde estas trocas nunca ocorrem. Esse volume de ar que não contribui para efetivar a troca de gases designa-se de espaço morto anatórico. Há ovélos em que, devido ao fluxo sanguíno reduzido ou até mesmo nulo, também não ocorrem trocas gasosas, pelo que, do ponto de vista funcional, também são considerados espaços mortos. Desta forma, o espaço morto fisiológico corresponde ao espaço morto anatómico mais o volume de áreas alvéolares mal profundidas onde as trocas gasosas são eficazes. Difusão alvéolo-capilar A barreira alvéola-capilar é constituída por pneumócitos membrana basal alvéolar septofibroso intersticial membrana basal endotelial endotélio-capilar. O alvéolo é recoberto de pneumócitos tipo 1 e tipo 2. Os pneumócitos tipo 1 correspondem a 90% da área de superfície alvéolar enquanto que os pneumócitos tipo 2 correspondem a 60% do número total de pneumócitos. Os pneumócitos tipo 1 desempenham uma função essencialmente estrutural enquanto que os pneumócitos tipo 2 possam em função regenerativa do epitel respiratório sendo ainda responsáveis pela produção de sulflectante. O sulflectante é uma mistura de glicoproteínas e esfigolípidos que recobrem a superfície dos alvéolos. A força de tensão superficial que se gera entre uma superfície líquida e gasosa favorece o colapso dos alvéolos sobretudo durante a inspiração. O sulflectante é portanto essencial pois permite a redução das forças de tensão superficiais impedindo desta forma o colapso alvéolos. A difusão consiste na passagem dos gases através da membrana capilar alvéolar. O CO2 tem uma capacidade de difusão 20 vezes superiores ao O2 uma vez que apresenta solubilidade em meio oposto superior. Em condições normais para que ocorra troca gasosas o terço inicial da via capilar é suficiente. Isto explica porque alterações na difusão não causam hipoxemia em repouso. Como a troca normalmente ocorre no primeiro terço capilar ficam os dois terços distantes disponíveis para compensar uma alteração da difusão. Sob esforço por outro lado a passagem do sangue pelo capilar é mais rápida verificando-se por isso hipoxemia. Os gases conseguem mover-se de um ponto para o outro desde que entre eles haja um gradiente de pressão parcial. Assim o transporte oxigênio e de dióxido carbono pelo sangue vai depender tanto do fluxo sanguíneo que vai permitir o transporte propriamente dito dos gases como da difusão para que ocorram as trocas ao nível dos capilares. Circulação e transporte No que concede à circulação e transporte de gases aos tecidos este tema será parcialmente abordado noutros sistemas da fisiologia. De uma forma subsinta é essencial que haja dois componentes fisiológicos íntegos para que a sua função ocorra. Por um lado a capacidade de transporte de oxigênio que é assegurada pela hemoglobina. O oxigênio apresenta baixa solubilidade em meio aquoso uma proteína tretamérica como a hemoglobina que apresenta elevada afinidade para O2 em concentrações elevadas e significativamente mais reduzidas em concentrações baixas apresenta o perfil bioquímico ideal para captar O2 nos capilares pulmonais e transportá-lo aos tecidos com baixa concentração nestas moléculas. A curva de dissociação da hemoglobina explica a variabilidade da afinidade da hemoglobina pelo O2 que depende da concentração de O2. Outras características do meio podem influenciar a curva de dissociação da hemoglobina foi oferecendo a perda de afinidade e a libertação de O2 para os tecidos nomeadamente o aumento da temperatura a redução do pH e o incremento no 2,3 bifus fulguricerato e ainda a circulação de gases que é assegurada pela integridade do sistema cardiovascular. Desta forma existe um funcionamento e regulação integrados entre o sistema respiratório e cardiovascular. Sumariamente o sangue desoxigenado retorna dos tecidos alcança a aurícula direita e subsequentemente o ventrículo direito. Desde a artéria pulmonar este sangue distribui-se pelos capilares pulmonares ricos em oxigênio retornando através das veias pulmonares ao coração como sangue oxigenado. Passa então através da aurícula e ventrículo esquerdo para a aorta que distribui sangue oxigenado na circulação esquerda ou sistémica. Em comparação com esta a circulação dita direita ou pulmonar é em tudo semelhante porém trata-se de uma circulação de baixa pressão e baixa resistência vascular contudo o débito cardíaco pulmonar e sistémico são idênticos. A circulação pulmonar e a circulação sistémica funcionam em série. Existe um mini-sangue esquerdo-direito em que ambas as circulações se misturam ao nível das artérias brónquicas e na circulação coronária correspondente a menos de 2% do débito cardíaco e portanto sem impacto na oxigenação sanguínea. De modo a manter uma função respiratória equilibrada é essencial que exista uma relação adequada entre a ventilação pulmonar e a perfusão dos capilares pulmonares. Tal designa-se de rácio ou relação ventilação-perfusão. Em condições fisiológicas ao longo de 1 minuto a ventilação pulmonar é de cerca de 4 litros e o débito cardíaco pulmonar é de 5 litros pelo que o rácio ventilação-perfusão fisiológico é de cerca de 0,8. e oi 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 oi. Oi 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 oi.